Vamos passear, vamos! Olha o povo lá na rua! Já oi! Já oi, Kimi! O bombom está subindo em cima da Kimi! Meu Deus! O que você está fazendo em cima da Kimi, mamão? Vamos passear! Até no carrinho, tu quer dormir, mamão? É? Coisa feia! As duas fazendo carrinho, vida! Vamos passear? Vamos passear! Alguns momentos depois... Bombom mais uma vez aprontou. Ela empurrou a mana do carrinho. Teve que tomar bronca e ficar sem passeio. Vamos passear pelo bairro. Vamos passear pelo bairro. Você está aprendendo, né? Pelo menos uma vez na vida, né? Você está cansada, né? De ter que aturar ela todo dia. Coitadinha! Você, né? Que bom estar lá, coitada. Lá para o pai. Agora fica poderosa! Nossa senhora! Agora fica aproveitando para passear sozinho. É aqui, minha? Que bebra! Tchau, tchau!